Eu nasci na cidade de Recreio, Minas Gerais, uma família simples, mas que tinha uma vida muito bacana, uma vida no campo. A engenharia florestal me permitiu essa realização do sonho de criança. Trabalhar, desenvolver minha atividade e morar no campo. Agora os meninos saíram para a universidade e estamos eu e minha esposa. Bacana morar aqui. Uma casa legal, perto de áreas de reserva, onde a gente escuta muitos pássaros, muitos animais. Desde a minha vinda para o grupo, gerencio o plantio de florestas de eucalipto. Essa fazenda aqui tem 17.592 hectares, dos quais 8 mil hectares aproximadamente plantados com eucalipto. E o restante de áreas de preservação permanente, reserva legal, com um verdadeiro patrimônio ecológico do estado de Minas Gerais. É aqui que tudo começa. Essas mudas são provenientes dos clones selecionados, são os melhores materiais para o plantio em larga escala. As clones de lá é o 19, do lado de cá é o 10. Os valores que a empresa propõe, eles vêm ao encontro exatamente dos meus valores. Solidez, ética, respeito. E isso é tudo que um trabalhador gostaria. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Choveu bastante ontem, né? É, e não estava muito esperado essa chuva não, né? Setembro. É, está precisando, né? É aqui que a gente colhe as estacas para produzir as mudas. De modo infinito, né? Quantas mudas a gente quiser produzir do mesmo material genético, a gente consegue produzir colhendo essas estacas aqui. Eu tenho uma paixão muito grande pelo que faço, né? E toda pessoa que é apaixonada por aquilo que faz, né? Eu faço com muito prazer. Aqui é a casa de polinização. Aqui que a gente faz a reprodução sexuada dos eucaliptos. Também está precisando dar uma poda aqui, né? Nesses aqui, né, mano? Que dia que o Evandro volta? Tenho bastante vizinhos próximos aqui, os colegas de trabalho, os coordenadores, meus pares. Nós estamos aqui na sede da Fazenda Riacho, o local que em 1989, quando fui entrevistado e vim trabalhar aqui, era o meu escritório e justamente a minha moradia também. A primeira visita do doutor Antônio Hermírio, nessa mesma sede aqui, nós tomamos um café. Bom, no final da visita, ele fez a seguinte indagação. Olha, Raul, quem que é o dono da Fazenda Riacho? Eu disse, olha, doutor Antônio, o dono é a Siderúrgica Barra Mansa. Ele me respondeu, não, o dono da Fazenda são vocês todos aqui. Vocês que vivem aqui, vocês que ganham a sua vida aqui, que transformam o seu trabalho em sonhos. Essa árvore aqui, ela tem uma lembrança especial para mim, que é aqui que eu passava a maioria das minhas tardes, quando eu cheguei aqui, lendo e estudando. A madeira produzida pela unidade é transformada em carvão vegetal, produzindo o ferro gusa, que é a matéria-prima para a produção do aço. Na verdade, eu venho muito pouco aqui, porque a minha função principal é produzir a matéria-prima que eles utilizam aqui. Então, eu venho aqui somente para ver a utilização dessa matéria-prima. O que a gente busca aqui é uma convivência entre produção e preservação da melhor forma possível. Adoro um campo de futebol, né? Para quem é apreciador desse esporte, nada melhor do que um campo de futebol. É, o campinho é todo irrigado, né? O pessoal cuida muito bem do campo, para que eles mesmos possam usar satisfatoriamente, né? E promover várias partidas, vários gols. É um local bacana que a família vem também. O pessoal todo vem, se encontra aqui, vem brincar, toma sua cervejinha. Os filhos brincam no parque infantil. É um local mesmo de encontro e de lazer. Aqui agora a gente está entrando em áreas de reserva, né? De reserva legal. É abrigo, né? Para uma gama grande de animais da fauna do Cerrado. É um ambiente muito bem preservado. São 1.600 hectares de reserva contínuos. Uma das maiores do estado de Minas Gerais. E aí, Pelé, está pegando muito aí? Não, mas aqui dá bom pegar dourado. Eu peguei bem aqui, eu peguei bem aqui, pô. Dourado grande? Não, setinho, setinho. Pô, que beleza, hein? E o Mengão? Mengão, então não vamos rebaixar, não. É, não vai não. Não vai, não vai rebaixar, não. Nós vamos passar na vila residencial da primeira fazenda, da fazenda Riacho. A gente vive em uma comunidade. 60% dos funcionários que trabalham na organização moram aqui. Somente 40% moram fora daqui e vêm trabalhar diariamente. O funcionário tem uma segurança enorme. Você não vê violência. Aqui você tem as praças de esporte, o lazer. E isso tira um pouco dos problemas sociais que normalmente se tem nas cidades. É o pessoal morando no campo com muito prazer e com muita qualidade de vida. Chegamos em Paracatô. Essa é a matriz de Santo Antônio. É nessa igreja que eu gosto de vir. Prestar contas ao Senhor. Quando a gente sente aquela vontade de passear numa cidade, há a cidade de Paracatô, que está a 60 quilômetros da fazenda e que oferece esse lazer. Faz algum passeio, assiste um filme, vai ao cinema. Eu já pude adquirir uma pequena propriedade de 50 hectares, próximo aqui na região. E é lá que eu espero passar o final dos meus dias. Aproveitar ainda mais essa vida no campo. Eu estou no grupo há 23 anos. Metade da minha vida eu passei aqui. Se tivesse que voltar atrás, faria tudo novamente. Me sinto como se fosse dono disso tudo. E acho que vou me sentir assim até o último dia de trabalho aqui. E acho que vou me sentir assim até o último dia de trabalho aqui.